Rapaz, esse negócio de estilingue é lapada, viu? Meu filho, que lapada da peste, meu filho. Chega, pegou bem no bico do peito, lapiando a beira do sovaco, meu filho. O cabra mudou de face na hora, meu velho. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Tem gente que ama agronomia e realmente gosta do que faz, meu irmão. Mas por outro lado aí, tem a dona Isabel. Agronomia, por amor? Mentira! Tamo roubando mim mesmo, né, dona Isabel? Ah, mas nós roubamos mesmo. Dona Isabel virada no mó de coentro, meu irmão. Se vacilar, ela leva mesmo, viu? Ah, mas nós roubamos mesmo. No vídeo de hoje, nós vamos ver só as presepadas da roça, meu irmão. Se você gostar desse vídeo aqui, você deixa o seu gostei, porque aí vai servir de volta pra que eu traga mais vídeos de roça aqui, engraçados pra vocês, viu? Então vocês primeiro assistem. Se gostar, vocês deixam o gostei. Mas também, se quiser fortalecer esse trabalho, já deixa o gostei agora, meu irmão. Sem mais delongas, o meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Agora vamos ver os rapazes que estavam tentando aqui afastar algumas abelhas que estavam no posto. A ideia foi incrível, mas a execução... Meu amigo, tem gente que pode estar onde for. Se ouvir um piseiro, o cara desce na hora pra dançar. Quando eu for chamar um churrasqueiro aí pra sua festa, meu irmão, chama o churrasqueiro. Que seja atento, viu? Senão você se laça. Beijo, Arqueno! Beijo, Arqueno! Acalho, porra! Acalho! 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 Que desgraça misericórdia! Meu Deus! Ah! Ah, vai na feira! Na roça, o trampolim é diferente, meu irmão. Até andar de bicicleta é um desafio. Rapaz, chegou um doutor lá na fazenda de Seuari, que ele não passou nem três dias trabalhando por lá, meu irmão. Foi ter uma brincadeira safada com o Seuari. E olha o que aconteceu, ó. Tá bom, né? Vê, meu amigo, mais um aqui, ó. Eu vou dar os comandos pra ela aqui, ela vai ficar bacana, eu vou dar os comandos dela, ó. Ó, o que é que ela fez aqui, ó? Ela ficou dura. Vou ver como é que tá o seu pulmão, filho. O seu pulmão, né? Tá ótimo. Coração zon, beleza. Os rins. Excelente. Agora eu vou ver como é que tá as partes sexuais dela aqui. Por causa dessa brincadeirinha aí safada com o Seuari, ele foi simbora, meu irmão. Seuari, filho, ó, meu irmão, lavrado aqui, vai-te embora. Você descou, meu irmão? Se foda. Em todo bar tem um pinguço que gosta de dar uma de Bruce Lee, né, meu irmão? Olha só pra esses dois aí, ó. Rapaz, o caba nem tocou, meu irmão. Só fez gingada ali com o corpo, ó. E o outro se lascou todinho no chão. Usou só o poder do vento. A galera, é claro, só cai na risada da presepada dos doidos. Tem gente que pega os bichos pra criar e se apega tanto que é difícil de deixar aí sozinho. Rapaz, quem é Tom Cruise perto desse agente secreto? O caba vem só na maciota ali, ó, pra fazer a missão impulsiva. Mas tem gente não, se lasca todinho ali na água. Agora vejam essa corrida bizonha. O jumento vem tombando ali e a galera começa a rachar o bico. É falta de remédio, fraqueza. Há boatos de que ele tá até hoje tentando fechar. Tem gente que pega essa bexiga desse portão e o outro tá só lá filmando sem ajudar o coitado, meu irmão. Esse bar é bem localizado, meu irmão. Por isso se chama Bar de Frente para o Futuro. Tem cabra que tem muita força e tem o Serjão. Que tem muita força de vontade. Meu amigo, o cara deu uma tombada que se lascou todo, meu irmão. E ainda ficou todo encimentado, meu irmão. O barulho foi feito. Se tem uma coisa que todo bêbado vira, essa coisa é o tal do ganhado, viu? Ó, esse aí tá ruim, usou o platão dele aí. E aí, companheiro, tá ruim? Ruim vai ser depois que esse muro acabar, viu? Meu amigo, esse cara com certeza sabe entreter as galinhas aí. E com certeza isso vai fazer com que o ovo dela saia com qualidade. E aí, companheiro, tá ligado. Caracas Pois é, galerinha, nesse ritmo que nós vamos ficando por aqui E se você chegou até aqui, meu irmão, comenta aqui a palavra roça Pra eu saber que você ainda tá por aqui E pra eu deixar um coraçãozinho aí no seu comentário, hein? Que demais! Não se esqueça do seu gostei e também de se inscrever aqui no canal Porque a semana inteira tem vídeo te esperando aqui Pra você cair na gaitada, viu, meu amigo? Uhul! Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo, hein? Fui!